O Brasil já é o maior destino de investimentos da China. Quem traz os detalhes para a gente é a Aline Porcina. Aline? O investimento da China no Brasil triplicou em 2021. O aporte foi de quase 6 bilhões de dólares, em especial em áreas como tecnologia, energia e petróleo. Esses investimentos chegaram a 28 projetos brasileiros e a gente traz aqui alguns destaques, como empresas digitais, o Banco Nubank e a plataforma de imóveis Quinto Andar, além da aquisição da fábrica da Mercedes-Benz no interior de São Paulo e de um acordo de cooperação firmado com a Petrobras para o campo de Búzios, lá no Rio de Janeiro. Esses dados são de um relatório do Conselho Empresarial Brasil-China, que será divulgado hoje. De acordo com o responsável do estudo, Túlio Carriello, em 2022, os principais investimentos chineses no país devem seguir na linha da tecnologia, além do agronegócio. Ele também afirma que esses aportes vêm acompanhados de modernização do Parque Fabril e da infraestrutura do Brasil e que, em alguns casos, esses investimentos ajudaram a salvar empregos aqui no país. Edu.